Fala galera do canal, o Internacional estuda a possibilidade de contratar mais um ex-jogador do Cruzeiro, dando sequência a uma estratégia que tem se repetido ao longo dos últimos anos. Depois da chegada do meio campista Maurício e do atacante Wesley, dessa vez, o Colorado pretende trazer um nome que é bem conhecido pela torcida colorada. Trata-se do ídolo Andrés D'Alessandro, de 43 anos, que recentemente fez parte da coordenação de futebol do Cruzeiro. A ideia é que D'Alessandro, em conjunto com o Abel Braga, que deve assumir a posição de coordenador técnico nos próximos dias, traga mais solidez aos bastidores do Inter. Abel Braga está afastado do futebol desde a saída do Vasco da Gama no final do ano passado. Agora, em cargo diferente e está disposto a retomar sua relação com o Colorado. D'Alessandro, que já viveu vários momentos históricos no com a camisa do Inter, como uma conquista da Libertadores em 2010, traria sua experiência e liderança para o vestiário do time. Mesmo com o desejo de contar com o ídolo argentino em uma função importante, ainda não há negociações em andamento para sua contratação pela direção do clube. Enquanto ainda busca reforçar os bastidores com nomes de peso, o Inter mantém o foco no desempenho dentro das quatro linhas. Sob o comando do técnico Roger Machado, o time volta a jogar neste sábado 20 contra o Botafogo no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. A partida é crucial, pois o Colorado não vence a quatro rodadas e precisa pontuar para voltar à parte superior da tabela. Atualmente o Inter está na 13ª colocação, com 19 pontos e duas partidas a menos. lá no